Palmeiras e River Plate Em jogo, uma vaga na final Em campo, a rivalidade entre Brasil e Argentina Na torcida, o incentivo A vibração A esperança de que o Verdão decida mais um título Agora, pra você, Palmeiras e River Plate Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Parque Antártica em São Paulo Hoje é dia de decisão O Palmeiras luta por uma vaga na grande final da Libertadores da América de 1999 Aí está o time do Palmeiras em campo O Parque Antártica é uma festa Já há muito tempo lotado, super lotado 32 mil ingressos colocados à venda E desde segunda-feira já estavam todos esgotados Poucas vezes se viu uma mobilização igual A esta da torcida do Palmeiras Para esta decisão contra o River Plate O Palmeiras precisa de dois gols de diferença Para arrancar uma vaga para a grande final Se vencer por um gol leva a decisão para os pênaltis Vamos lá, com o repórter Roberto Tomé E como vem o Palmeiras para esta decisão Neste Palmeiras que luta para ser finalista da Libertadores pela terceira vez O grande destaque é Paulo Nunes, o diabo loiro do Palmeiras Ele é o artilheiro principal, goleador da equipe nesta temporada com 14 gols Nos 11 jogos que participou na Libertadores Paulo Nunes este ano marcou 3 gols Galvão Aí você vai vendo gols do Paulo Nunes e rapidinho, rapidamente Vamos para a escalação do time do Palmeiras A estampa do Palmeiras ao vivo Confirmando o time do Palmeiras O Palmeiras vem a campo com o Marcos, o goleiro número 12 Arce lateral direito número 2 Roque Júnior número 5 Aguinaldo número 23 E Rubens Júnior número 21 No meio campo César Sampaio número 8 Rogério 16 Alex número 10 Zizinho número 11 Na frente Paulo Nunes 7 E Ozeias número 9 O River Plate quer um empate para se classificar Como vem o River Plate, tiro Marcos O River Plate vai fazer um esquema assumidamente cauteloso São 5 jogadores na defesa 2 volantes de marcação no meio campo E apenas 1 atacante E para a criação das jogadas Um dos destaques do time do River Plate É o meio campo Berti Sérgio Berti Jogador de 30 anos Que fez o gol da vitória do River Sobre o Palmeiras na quarta-feira passada É um dos jogadores mais experientes do time O mais velho esta noite Ele já jogou no Parma da Itália No Saragossa da Espanha Enfim, é um dos jogadores com os quais o River conta Para a criação das jogadas, Galvão Vamos lá, a escalação do River Plate O River Plate vem com este time que você confere agora O goleiro é Bonano número 12 Lombardi lateral 14 3 zagueiros de área Sarabia número 19 Berisso número 62 Placente número 13 O Sorinha ao lateral esquerdo número 3 No meio campo Neto número 16 Pereira número 15 Berti número 11 E Gajardo com o número 10 O único atacante na frente Angel com o número 24 O River Plate vem para se segurar a casa grande E o Palmeiras tem que ir para cima Apesar de ser um jogo difícil, Galvão O Palmeiras, na minha opinião, é melhor que o River E pelo que eu vi sexta-feira Tudo é possível com o Palmeiras aqui no Parcantar Tem que esperar um pouco de paciência, né, Falcão? Para esperar, saiu o primeiro gol Para que o segundo possa vir naturalmente Tem que ter paciência, mas tem que agredir Tem que entrar no embalo do torcedor do Palmeiras Repare, ele vibra, ele movimenta E o time não pode acomodar Tem que aproveitar essa velocidade Para tentar fazer o gol logo de cara Jogo complicado Mas o Palmeiras está muito bem Fisicamente também, Galvão E atravessa um grande momento O time do Palmeiras Vamos conferir o trio de arbitragem Antes do início do jogo O árbitro aí está É Gustavo Mendes do Uruguai Novo ainda Auxiliado por Daniel Belo Também do Uruguai E por Rubem Menezes O trio é uruguaio O árbitro principal É Gustavo Mendes E a arbitragem é sempre um assunto Para Arnaldo César Coelho É Gustavo Mendes, Galvão Tem 31 anos É um árbitro novo É um árbitro que já tem experiência internacional É árbitro há dois anos da FIFA É um árbitro que atuou na Nigéria em abril E vai à Copa América É um árbitro que corre bastante Mas o jogo é muito difícil Porque os argentinos são catimeiros E vão procurar complicar a arbitragem dele Toda sorte do mundo Para o árbitro uruguaio Está aí Paulo Nunes É isso, como disse o Falcão Tem que aproveitar Tem que ir no embalo da torcida Paulo Nunes pede o embalo da torcida Como disse o Casagrande O Palmeiras é mais time O Palmeiras tem que ir para cima O Palmeiras precisa, repito Dois gols de diferença Já que o River venceu por 1 a 0 O primeiro jogo Se o Palmeiras vencer por um gol Leva a decisão para os pênaltis O empate favorece o River Plate Ninguém pensa em empate Ninguém pensa em vitória por um gol Apenas aqui no Parque Antártica A torcida do Palmeiras Superlota o parque E espera uma grande partida Do Palmeiras Neste jogo de hoje contra o River Plate Luiz Felipe Luiz Felipe Como se ganha uma decisão como essa? Olha, com disciplina Com organização E com muita garra Muita busca do resultado Com competência, claro Mas com muita vibração Como essa que nós estamos ouvindo Aí da torcida do Palmeiras Como é que foi a prevenção Com o garotinho Enzo Diante dos jogadores? Excelente Espetacular Ele passou um otimismo Passou uma vibração Passou algo que a gente Precisava realmente Aí você, portanto, teve o Luiz Felipe O Filipão Um técnico especialíssimo Para esse tipo de decisão Como poucos Eles sabem incendiar o time No momento em que o time precisa Desse incentivo Aí você tem a imagem Desde o dirigível da Globo Suavemente Sobrevoando aqui O Parque Antártico Está lindo o Parque Antártico É lotado, eu repito 32 mil ingressos Colocados à venda Desde segunda-feira Todos eles esgotados É a festa do torcedor Do Palmeiras O Palmeiras é o Brasil O Palmeiras representa O futebol brasileiro Nesta semifinal Contra o River Plate O Palmeiras Vem no embalo Da última vitória Contra o Flamengo Vitória Daquelas vitórias mágicas Vitória no final do jogo Por 4 a 2 Autoriza o atro Começa o jogo No Parque Antártica O River vai tentar segurar Ou será que o River Vai tentar surpreender Partindo para o ataque Logo no início A primeira tentativa Do Gajardo Tentou tocar a bola Para frente O primeiro corte O lateral vai do River Aí está o craque Do time do River Gajardo Número 10 O River pôs 15 pessoas No banco de reserva Jogadores que não estavam Inclusive relacionados Os dirigentes do Palmeiras Reclamaram Mas na detragem Diz que 15 É o número de pessoas Permitida O número permitido De pessoas no banco de reservas E portanto Não tem problema nenhum Que os jogadores Não estejam inscritos É isso Arnaldo Podem ficar 15 pessoas No banco de reservas O Arnaldo já já vai falar Aí o Palmeiras tocando Rubens Júnior Gera marcada a falta Ali no meio campo O Palmeiras vai tentar Vindo pela primeira vez É um ataque Repetindo O empate Classifica o River Vitória por um gol Do Palmeiras Leva a decisão Para os pênaltis O Palmeiras precisa De uma vitória Por dois gols Aí a primeira participação De Bonano O goleiro número 12 São os primeiros movimentos De Palmeiras e River Plate Daqui a mais 15 minutos Começa Em Assunção No Paraguai A outra semifinal Entre Serro Portenho Do Paraguai E Deportivo Cali Da Colômbia Só que o Deportivo Cali No primeiro jogo Disparou uma goleada De 4 a 0 O Deportivo precisa vencer Por 5 gols De diferença Por 4 gols Leva para os pênaltis O Deportivo Cali É super favorito Para uma vaga na final O juiz paralisa E já mostra O primeiro cartão amarelo Foi para o lateral Direito Lombardi E pelo que o técnico Luiz Felipe assistiu Da partida do River Plate Contra o Vélez Jogo em que o River Foi o time visitante É por ali Pelo setor esquerdo De ataque do Palmeiras Que ele pretende vencer Esse jogo Ele considera O lateral Lombardi Fraco Dá para concordar com isso Casagrande O Lombardi Seria o ponto fraco O lateral direito Seria pela esquerda Que o Palmeiras Teria que atacar Eu acho que os dois laterais Do River São bons O Sorin Ataca um pouco mais Eu acho que o Lombardi Vai sofrer mais Se o Palmeiras forçar por ali Aí Oséias Na disputa de bola Na jogada com o Sarabia Aí vai se segurando o River Esse é o Sorin Lateral habilidoso Chega com vontade O Alex Disputa o lance com ele A bola sai E aí apenas lateral Para o time do River Plate São os primeiros movimentos De Palmeiras e River Aqui no Parque Antártica River Plate Que tem poupado Os jogadores titulares No campeonato argentino Nas últimas duas rodadas O time que entrou em campo Foi praticamente o time reserva Aí o Palmeiras tocando Tem que ir no embalo da torcida Tem que ir para cima Mas tem que ter calma também O time do Palmeiras O lançamento De César Sampaio O corte é feito Lá vem lá de trás O Aguinaldo Palmeiras Tem três desfalques na defesa Não jogam o Júnior Baiano Kleber e Júnior Dos titulares da defesa Apenas o Paraguai e o Arce O Rubens Júnior Que é um jogador Que vem ganhando personalidade Já que o Júnior Vem ficando de fora Em alguns jogos Tentou a jogada lá Pela esquerda A bola saiu Lateral do River Aí toca a bola No campo de defesa O River O capitão Sarabia Mexeu para frente Chegou por lá O Angel Que veio buscar O Palmeiras Já briga Pela posse de bola E está marcando Tudo Gustavo Mendes Arnaldo Olhou Para o avançado Ele dá falta Senão ele perde Autoridade Esse jogo Tem que colar Na bola E marcar tudo O Berti Tocou na frente Gajardo Ele é habilidoso Tenta a finta Chega a Roque Júnior E marcando Mais uma falta O ato Gustavo Mendes Ali o Gajardo Veio por trás O Roque Júnior Vamos nos aproximando Aí dos quatro minutos Desse primeiro tempo A senhora ali Não gostou não É lance de perigo Contra o time do Palmeiras O Gajardo Calma bem ali De pé direito Se posiciona Gajardo Por lá também O Berisso É o Gajardo Normalmente quem vem O espaço está aberto A cobrança A bola toca Na barreira Vai pela linha De fundo É escanteio A cobrança Foi do Berisso O capitão do time A bola tocou Na barreira O primeiro escanteio Favorecendo o River Plate O Marco Estava ali em cima Do lance O Marcos Depois da cobrança Desse escanteio O Arnaldo César Coelho Vai dizer Se o Arthur tem razão Se podem ficar Quinze pessoas Mesmo no banco de reservas Olha o lançamento Para a área Vamos ver quem sobe O Arthur já está Paralisando de novo Já está marcando falta Agora na área Do Palmeiras E favorecendo O time do Palmeiras Arnaldo Fazendo a conta aqui Oito Oito reservas Não é isso? E quem mais poderia ficar no banco? Sete reservas Sete reservas Perdão E mais oito dirigentes E comissão técnica É gente demais no banco Felizmente o Arthur permitiu Mas a regra não é clara Ela diz técnico Médico Massagista Um assistente Um preparador físico E um diretor Seria um Cinco Com sete e doze Exatamente Por isso que eu não entendi Ele deixar a quinze Eles estão aqui mais apertados Que os torcedores Na arquibancada Realmente o banco Não dá Para tanta gente Vamos lá A bola está em campo O que interessa é a bola Rolando em campo Aí o Sorin Toca para trás Já recupera o Palmeiras Ali pelo meio César Sampaio Mexe Toca na frente Alex partiu Já vem a marcação dura Para cima dele Do Pereira Deu duro o Pereira Em cima do Alex O árbitro marca mais uma falta Aí o torcedor do Palmeiras Ele já traz ali O boné Já com a bandeira do Japão O símbolo do Palmeiras E a bandeira do Japão Já começa a apostar Na decisão Na decisão Em dezembro E o jogo seria Contra o Manchester United Da Inglaterra Que hoje venceu de virada O Bayern Munich Que vencia até Os 46 do segundo tempo Em um minuto O Manchester United Fez dois gols E conquistou o título europeu Esses gols você vai ver No show do intervalo Aí o Gajardo Sempre se movimentando Pelo campo inteiro César Sampaio Em cima dele Deu por baixo César Sampaio Tocou no Gajardo A lateral do Palmeiras Já errou por lá O bandeira Rubemenezes Nitidamente o César Toca na bola Ela vai bater no Gajardo Quer ver? Olha só Ele tenta a penetração Foi lá Bateu no braço esquerdo Do Gajardo inclusive Até toque O juiz podia marcar Se quisesse Aí vem o River O Almeiras aperta Na marcação O Roque Júnior Saiu da área Bateu por baixo Em cima do Angelo Marcou a falta Outra vez O Arthur Guedes Vai bater um recorde mundial De faltas Nesse primeiro tempo Em cima do Angelo Em cima do Angelo Em cima do Angelo Em cima do Angelo Em cima do Angelo